O que é que deu aí? Esqueci. Esqueceu o que? Esqueceu algum jogador? Não. O que? Meu pandorinho. Meu pandorinho. Mas para, o meu pai é um veneno. Meu pai eu me lembro uma vez, cara, que eu jogava no mundo afora, o cara cateava, o cara dominava as quatro linhas. Tentei continuar, tentei continuar. Esqueci. O teu pai é um veneno. Caralho. Aquele chapéu. Na Indonésia. O pai é um veneno. Ai, cara. Tu joga muito, cara. Tu é muito bom. Tu joga demais. Tu vai entrar nesse jogo. Hoje tu vai entrar nesse jogo, cara. De novo conversando com o espelho e se iludindo? Eu não estou me iludindo. Só cuida para ficar bem... Eu falei errado. Inludindo. Assim. Episódio 6, cena 11. Ah, eu esperei o Fag. Tu fala depois? É. Foi. Peraí. Só troca o coper aí. Engraja o coper. Episódio. Foi. Foi. É ele mesmo que vem para o jogo. O boleiro vai fazer a sua estreia no canto de fumaça. Uhul! Uhul! Nossa, porque eu... Mas o... O canto de fumaça... Tá passando um aparelho de fumaça. Uhul! Um antigamado. Um reciclação. Tinha que ela vem ali. Ela vem assim e olha. Uhul! 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 Mas... Ai, meu Deus. Ah! Ah! A minha mamá. Fumaça de gravada por... Ah! A minha mamá. Fumaça de gravada. A minha mamá está passando um pouquinho. Ela já vendeu lá O treinador vai entrar no jogo Na sua última Caralho Rete a final de partida O time do Miguel está com um problemão O time precisa fazer um gol Tira a bola daí O que? Sem falta Sem falta O que? Tirou a bola sem falta Vamos pegar o pandurim Vamos levar o pandurim Agora sai dele e fala Não podia arriscar o time Só o modão, só o modão sertanejo Foi, grana Valeu meu querido, valeu, valeu meu jogador Eu não pude arriscar perder o time e abrir demais Abri o time Abri o time Me desculpa aí, mas eu tive que te tirar Não posso arriscar abrir o time demais Tá Sem estrela, pessoal Foi Valeu meu jogador Valeu Desculpa Tá desculpado Foi E aí Gordinho, aí Gordinho Até o professor entrou e tu não É importante É o que? Gol? Meu Deus, gol Gol, gol, vamos É campeão Não, 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 não Não, não, não Vai sentar lá na mesa então Só mexe nos cabelos É campeão Eu não acredito Eu te amo, meu amor Eu sabia Eu sabia Assim É que eu fiz o gol contra daí, né? Não acredito Pode ir num tom mais dramático Ah Agora tu me pegou Fala meus parça Então essa foi a nossa primeira série do ano Um eterno reserva Como eu falei Nesse ano de 2022 A gente vai fazer Uma série por mês Agora no mês de fevereiro Vai vir a série Sai que é tua Né? A série que fala sobre A vida de um cara Que virou goleiro Então tá muito legal Vocês vão poder acompanhar A partir de semana que vem Lembrando que as séries Que vão vir agora Vão ser Doze episódios Com três episódios Por semana Com episódios Toda terça Quinta e sábado Então tem bastante resenha aí Muito importante Você deixar o feedback Deixar o comentário Sempre pra estar ajudando A gente melhorar aí A gente tá sempre estudando Sempre buscando Se profissionalizar A cada série que passa A gente vai trabalhando diferente Vai trazendo coisas novas Pra estar melhorando A resenha E o conteúdo Pra vocês aí Deixa nos comentários Se gostaram Espero que vocês tenham gostado aí E as séries que vão vir pela frente Vai ter muita resenha Muita história Vocês vão se surpreender Aí com o que a gente Tá preparando pra vocês Beleza? E já se inscreve no canal aí Pra honrar a passada Obrigado Tamo junto E se inscreve aí Vamos fazer esse canal Subir de vez É nóis Só não me gué Só não me gué Que que é isso Léguelé Só não me gué Só não me gué Que que é isso Léguelé É o que papai Oi, baixa bola Juvenil E deixar do teu carro Jogar-se aonde Respeito que podem chegar Aonde